Fernando é o nome do goleiro do Atlântico. Provavelmente você o conhece como careca, mas o apelido não é à toa. Ele tem uma doença autoimune chamada alopécia universal, que faz com que todos os pelos caiam do corpo. É um problema genético que se manifesta com algum distúrbio psicológico. Começou a cair meu cabelo com dois anos de idade. Minha mãe e meu pai, eles contam a história, eu não lembro que um cachorro me atacou. A questão do cachorro me atacar gerou um susto, foi um trauma e fez com que caísse o cabelo. Desde sempre eu curti o esporte e o esporte sempre foi uma válvula de escape para mim. Um meio de inclusão social também, vamos dizer assim, que era o lugar que eu me sentia igual a todo mundo e que me ajudou muito em várias outras questões, não só de quadra. E hoje eu fico muito feliz em poder sustentar a minha família, em poder estar trabalhando e fazendo aquilo que eu mais amo. Não só goleiro, mas o careca também é contador e só voltou para as quadras aos 24 anos. Minha história no futsal é um pouco complicada, eu fiquei três anos praticamente sem jogar futsal. Eu estudei, me formei, sou contador formado, trabalhei e isso foi quando eu estava com uns 21 anos. E com 24 anos eu recebi o convite lá de Mogi, do Grêmio Mogiano, para eu voltar a jogar. Aceitei o convite, fiz uma boa temporada, surgiu o convite para o Corinthians. O Corinthians fiquei três anos e agora eu estou no Atlético. E o atleta não se preocupa com as piadas, ao contrário, leva tudo bem na esportiva. Careca tranquilo, porque o apelido bom é aquele apelido que você liga, né? Então se você não ligar, se você já fazer a piada com você mesmo, a coisa passa. Desde sempre, parecia um careca na TV, eu já sabia que me chamariam na escola, eu já lançava o apelido antes de todo mundo, então sempre tirei pelo bom humor, sempre tirei a questão desse lado. Tchau!